Isso mesmo, a última escola a ser atendida este ano pelo programa Sou Mais vai ser a Jesus Nazareno, lá no bairro Caranã. Aqui a meu lado a deputada Angela Agui da Portela, idealizadora desse projeto, desse programa. O que vai ser discutido lá na escola Jesus Nazareno? Na verdade o projeto Sou Mais tem percorrido várias escolas da capital, do interior, e amanhã é o encerramento desse trabalho, tendo em vista que as escolas também já vão entrar em recesso. O Sou Mais é um projeto que leva a cidadania, a valorização das pessoas, o empoderamento da criança e do adolescente, ensinando como se proteger, ensinando que independente da idade as pessoas podem ser cidadãs, podem ter atitudes, levando a questão da cultura de paz, da solidariedade, do voluntariado, enfim, mostrando para crianças e adolescentes que eles podem fazer a diferença, que eles não são vítimas da sociedade, que eles têm que se dar valor, que nós precisamos reforçar, valorizar os laços familiares, os valores que permeiam as relações interpessoais. O resultado é um resultado bem interessante, porque quando nós deixamos aquela escola, nós deixamos também uma semente para que eles possam ter como âncora para pensar todos os dias que eles têm que ter metas, objetivos, que eles têm que ter esperanças, que eles têm que construir possibilidades na vida deles. Isso é muito importante, nós temos visto aí grandes resultados desse trabalho, tem uma equipe muito comprometida, temos o apoio do presidente da Assembleia, deputado Jalster, e o projeto São Mais, ele veio para mostrar que nós, pessoas, seres humanos, temos que carregar isso dentro de nós, que nós somos mais, que nós somos mais do que tudo isso, que tem aí mais do que a violência, mais do que as dificuldades, mais do que a falta de amor ao próximo, nós somos mais, nós podemos ser mais. E os estudantes, eles compraram a ideia do projeto, e a gente viu que muitas escolas, eles criaram projetos que vão ser mantidos, vão ser colocados em prática com a ajuda do programa e da Assembleia Legislativa. Sim, é tão interessante que por onde o projeto passou, ficou aí essa vontade, esse incentivo, e eles fizeram, planejaram atividades com a comunidade para uma situação de transformação social, eles abraçaram aí alguns projetos envolvendo a comunidade, eu tenho certeza que nós teremos aí bons resultados, bons frutos, e essas crianças, esses adolescentes, eles têm também a oportunidade de ver o mundo de uma forma diferente e de intervir para que o mundo seja melhor. E nós, com certeza, em 2018, ainda teremos aí a oportunidade de ver várias atividades envolvidas nessas escolas, temos também o projeto, o planejamento de verificar algumas escolas que se destacam mais e criar um prêmio para que as outras também se sintam motivadas. Sempre tem que ter esse fator motivador, a questão de dar credibilidade e dar visibilidade que realmente está abraçando a causa. E o Sol Mais, ele vem com esse contexto de valorizar as pessoas, as instituições, as escolas, os professores, os alunos que dão espaço à frente, que têm atitude. Bacana, obrigada, deputada. O projeto Sol Mais, ele vai continuar no ano de 2018 com o apoio da Assembleia Legislativa. Eu volto com você no estúdio. O projeto Sol Mais, ele vai continuar no ano de 2018 com o apoio da Assembleia Legislativa.